O novo orienta sim a emenda, entende os pontos trazidos aqui pelo autor da emenda, concorda com a questão do sigilo da informação, proteção de dados é importante sim, claro, não pode ser usado isso também para preservar ou não fazer com que as pessoas que cometam crime não sejam punidas, mas não é o caso aqui, são dados sigilosos, privados, que devem ser preservados, por isso sim a emenda. Obrigado.